Olá amigos, nós estamos hoje na comunidade do Boa Vista fazendo entregas de Natal. E essa moça bonita aqui, como é que chama? Maria Eduarda. Maria Eduarda, esse moço bonito aqui, como é que chama? Emanuel. Esse daqui é o Little Papai Noel. Esse daqui, esse garoto bonito aqui, quem é? Eu não sei. Otávio. Ele não tem nome. Eu tenho. Como é que ele tá? Otávio. Valeu, Otávio. Tchau, camarada nota 10. Aqui tá a criançada. Todo mundo pro campo rolar o caroço. Valeu, Feliz Natal, tá? Tchau. Todo mundo sorrindo. Vai, 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 vai. De novo, de novo. Eita, tá aqui, Jéssio. Aê, valeu, Feliz Natal. Você já ganhou? Já ganhou? Tem uma bola? Tem uma bola? Tem uma bola. Tem uma bola aqui. Você tem um joguinho, tem uma bola. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo aí, todo mundo aí já criançado, já ganhou presente? Olá! Duvido, ó! Vocês acham que eu tô de quantos meses que esse meu... Essa barriga tá muito mal feita! Não! Muito mal feita! Não, mas a minha não nasce nada, não! Muito horrível! Ela falou que minha barriga tá mal feita Só porque ela tá segurando uma criança linda no colo Tá muito mal feita! Aperta, aperta o meu barrigão! Fala a verdade! Aperta o meu barrigão! Ai meu Deus! Não, Pano, guarda quatro bolas! A criança tá descendo, hein, Papai Noel? Quatro bolas! Pede pra reservar aqui! Pede ele aí! Eu liguei agora! A senhora ligou pra onde? Pra minha casa! Qualquer coisa, só liga pra gente lá no Polo Norte! A senhora liga pra gente! Ou então, entre em contato pelo Facebook... Entre em contato pelo Facebook, Noel! Fala aí, Papai Noel! Que sucesso de Natal! Ainda tem alguma coisa? Ainda tem alguma coisa? Tem, querido! Tem mais que criança aqui, ó! Aqui! Aqui, Giovanni! Chegou a bola? Aqui, Giovanni! Chegou agora! Aqui, Jack! E vamos que vamos! E vamos que vamos! E aí? Mais uma entrega bem sucedida de Natal? Mais um ano bem sucedido! É isso aí! Olha os ajudantes! Olha os ajudantes! Olha os ajudantes! Olha os ajudantes! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Eu e o Lucas! Tirar uma fotinha! E vamos que vamos! É isso aí, ó! Com a Toyota dá pra fazer isso tudo! Você faz compra, leva a criança no colégio, faz viagem, faz trilha, e participa da entrega de Papai Noel! Forte abraço pra todo mundo e até mais! Tchau com Deus! Um bom Natal pra todo mundo!